Oi, criançada! Vocês estão bem? No nosso vídeo de hoje, a Nutri está aqui para fazer uma receitinha deliciosa. Como sempre, né? Nossas receitas são incríveis. E eu vou contar uma coisa para vocês. Essa receita vocês podem fazer aí em casa e levar de lanchinho na escola. E uma dica, ela é super saudável. Então, vai fazer a gente crescer e se desenvolver super bem. Vamos aos nossos ingredientes? Turminha, vamos precisar de cenoura ralada, que o coelhinho adora comer. Queijinho, esse aqui é a mussarela também ralado, que o ratinho ama. Este temperinho delicioso chamado salsinha e, por último, o requeijão. Quem aí gosta de requeijão? Eu adoro! Então, não tem como o nosso sanduíche ficar ruim. A gente vai colocar tudo no pote. A cenourinha, a mussarela, só o queijinho. A salsinha, para dar cor e sabor. E, por último, o requeijão. Nosso patê já está pronto. Vejam só como ficou. Tudo muito delicioso. E agora, vamos utilizar o pão integral, rico em vitaminas, para fazer o nosso lanche. Então, o Nutri vai pegar aqui com a faca, vai passar o patê, espalhar aqui. Muito bem! Vamos fechar o nosso pãozinho e vamos fazer um triângulo. vou cortar ele na diagonal. E olha que lindo e nutritivo. Rico em carboidratos, que dá energia, em proteínas e muitos nutrientes. Agora, a melhor hora. Vamos provar? Turma, está muito gostoso! Eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão amar levar isso de lanche para a escola. Depois, eu quero ver, hein? Um beijo para vocês! Até mais! Tchau!